Seguindo aqui o nosso noticiário, um susto no conjunto Castelo Branco no bairro Ponto Novo, na capital Sergipana. Bala perdida, pessoal. A moradora, que é telespectadora aqui da TV Atalaya, ela foi surpreendida ao encontrar na casa dela parte do projétil da bala exatamente dentro de casa. Você já está acompanhando a imagem que ela repassou aqui para a produção da TV Atalaya, mostrando aí exatamente o susto que ela viveu. Porque até então a bala entrou pelo telhado, bateu aí no chão e ela viu ali o material localizado no chão e repassou essa imagem. E também foi compartilhada nas redes sociais. Susto para esta moradora. Ainda bem que esta bala não encontrou ninguém, porque na verdade não existe bala perdida, na minha opinião. O que existe é bala encontrada, bala achada exatamente nas pessoas que sofrem por causa da violência, por causa de situações como esta. Outro assunto aqui no programa, vem para o lado de cá...